Música 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 Para não ter isso, isso é uma onda espetacular Para não ter que fazer o futebol, esses são chatinhos E aí, tem que conversar no ano, para ter em casa E aí, tem que conversar no Brasil 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 E aí, tem que ver E aí, tem que conversar no Brasil E aí, tem que conversar no Brasil E aí, tem que ver E aí E aí